O macacado, ó, os macacados, os macacados, quando ele querendo fazer sexo, na hora de fazer sexo, eles pôr cria, pôr cria filha, olha lá, olha lá, vê o barulho dos macacos, olha lá, achei macaco, vê se eu consigo puxar, olha lá, achei macaco, vê se eu consigo puxar, olha lá, O macacado está a flor, o cântico do macaco